Abra o coração Se permita viver Nem sempre as coisas são Tão fáceis de entender Mas basta acreditar No seu potencial E a cura vai chegar Levando todo o mar Tudo tem seu tempo E o seu aqui chegou Sua transformação Apenas começou O bem que há em ti É o que há de guiar Seu ser em construção Por todo o seu caminhar A beleza de viver É fruto da alternância Que há entre o bem sofrer O amor e a esperança Tudo que já superaste Te trouxe até aqui Aprendeste Aprendeste E ensinaste Outros a evoluir A força que há em ti Anseia por brilhar Iluminar as vidas De quem a ti chegar Leve a cura onde for Com palavras de afeição E todo o amor E todo o amor que doarás Curará seu coração